O milhão que depois é a SEMI, vamo no rápido Quem começa? Jake começa, quem responde? Joe responde, rapaziada, vamo rápido Rasteiro, fechão, pra poder ficar da hora MCs, manda o dinâmico de vocês Vamo fazer um bagulho muito louco Aê, na moral, ativo o super saiyajin De vocês, agora que vocês erram, tá ligado? Quero ver rap de mil graus Quem quer batalha boa, por gentileza, levanta a mão rapaziada Solta a mão aí, pirro, sem maldade Levanta a mão aí, pirro Vai morar pra nós, vai morar pra nós, cê também, irmão Obrigado, Matruda Aê, esse beat, eu tenho que entregar Ok, ok, ok De novo, de novo, de novo Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do Então, mova o som, tá tranquilo, irmão Já que eu toco um instrumento diferente Que é o coração Ô, chão, sem maldade, sem suporte Então, com quantas notas eu vou tocar a sinfonia da sua morte? Só que no caso o coração é gelado Por isso mesmo que cê fica assustado É porque nessa pergada cê não é eficiente Cranquei meu coração pra poder abrir minha mente Meu coração gelado é de pedra Porque eu vim da prebe Cê não entende Então meu sangue ferve Que eu mostro no corre Como que o meu sangue corre É sem meio termo Cê quer rimar ou cê congela ou deixe em febre? Só que no caso o seu coração é de pedra Cê tá ligado? Então ele é a massa de manobra Porque eu sou verdadeiro E eu que sou pedeiro Então se ele é de pedro Ele é meu mão de obra Ele é massa de manobra Cê não entende, fudeu Não me compreenda que quem aguenta o coração mesmo sou eu Ô, mano, sem maldade Agora eu oriundo Não sou atas Mas carrego o peso do meu próprio mundo É, só que o peso do seu próprio mundo Cê tá ligado nessa fita É auditivo Só que tem peso de vários mundos Atrativo O seu peso do mundo é viver no paraíso É auditivo? Não entendi Só sofri MC Com quanto sentido se perde um MC? Ô, mano Sem maldade cê falho Eu sou um sábio do meu Seis caminhos Sem seu tomo dos dez atalhos Cê tá ligado o meu mano Que nas ideias profeta Cê tá vendo que nessa freestyle cê projeta Cê tampou sua visão Cê não aceita Já logo perdi Minha rima é de poeta Uma cena de tona Pra esse áudio, Camilo É isso É isso que eu tô falando Cês ouviram certo? Aê, pulha ali de rima Volta pra um suar com vontade Quem gostou das imãs do Jake Faz barulho Quem gostou das imãs do John Faz barulho É isso Eu acho que eu ganhei, pai Então vem pro cordo, meu truca 1 a 0 Jake Pede mão Encosta brinquedo Encosta brinquedo Encosta DP 2K Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Só que cês acompanham Vai todo mundo se fuder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Salve, salve, salve Presta atenção E aí, rapaziada E é isso Silêncio, aí Rimas em 3 2, 1 É o silêncio Eu chego e penso Sempre que eu vou chegando aqui Mandando a minha rima Nesse free Realmente é o brinquedo Que não segue o enredo E você deve tá mandando Suas rimas da Shopee Como cê criou o vulgo De DP 2K Calma aí É isso mesmo Como cê criou o vulgo De DP 2K Tava tentando fazer O código do GTA É sério É isso que aconteceu É isso que aconteceu É isso que aconteceu Que na rima eu sou rei E hoje o Big Smoke Que vai matar o CJ E o final é diferente Tá ligado Meu parceiro Chega na rima e pensa Nossa, cê não faz arruaça Caralho, Big Smoke Cê tá engolindo mó fumaça Tá engolindo mó fumaça Veio pra caralho Olhei e falei Caralho, desgraça Que porra que é esse, cara? Yo, yo Yo, yo Yo Rimas em 3 2, 1 Rimas em 3 2, 1 Rima E aqui na rima Que eu vou chegar e representar Cê falou de fumaça Então é Maria Vou te atropelar Tá ligado Meu parceiro A rima vem que vem Então anota a placa Porra Pode saber que é o trem É gordo pra caralho Ainda por cima é fedelho Soltou um peidão A gente na igreja Frita os steak E as merendeiras Ah, que comer é importante Tá ligado meu parceiro Que o bagulho é um fortalecimento Não leve a mal Que eu tô comendo Tá ligado meu parceiro A fase de crescimento E conhecimento E de evolução Sai daqui meu parceiro Você é um vacilão Vacilão Seu vacilão Seu vacilão Porra merendeira Caralho Se você falar isso pra mim Eu me senti Nossa Me senti completo agora As merendeiras do Brasil Cumpri Cheguei lá Era isso que eu queria Era Minha meta era essa Você falar isso pra mim Aê Cês ouviram as rimas Certo família Voltar pra um só Voltar pra quem desenvolveu Melhor rap Certo Furão de rima Vamos voltar Vamos voltar Família Cusão Olha isso Caralho Caralho 2x2 2x2 Vamos voltar Família Cê perdeu o foco Que eu perdi Aê Barulho para as rimas De brinquedo Barulho para as rimas De DP2K Pra confirmar Brinquedo DP2K Fechou Brinquedo E dia que passaram É isso Barulho pros meninos Aí também Irmão A casa é sua Seja sempre bem vindo Certo Salve susto Que susto Que susto Que susto Que susto Que susto Está com nós Que susto Que susto Que susto